Você sabe qual foi a primeira instituição de ensino de arte aqui no Brasil? Vou te contar essa história. A família imperial, que estava aqui no Brasil, sentiram uma grande necessidade em formar entre os artistas brasileiros uma nova geração que seria baseada nos moldes tradicionais e acadêmicos da arte neoclássica. Qual foi a solução deles? Eles falaram com os franceses. Os franceses mandaram uma missão artística que chegou aqui e eles começaram a pensar como que seria instituída no Brasil uma forma de ensinar ao povo brasileiro essa arte belíssima neoclássica. Fundaram então a Academia Imperial de Belas Artes e a partir dessa academia surgiu uma geração de artistas brasileiros que representaram os grandes fatos históricos do Brasil. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal e compartilhe nas redes sociais. Tchau! Tchau!